NAMASTEI, MEUS PUTOS, COMO É QUE É? Aspetas de tudo fiz com vós, comigo está tudo ótimo, daqui eu falo o Tchê e hoje, meus caros amigos, vamos estar a falar de um tópico extraordinário mas antes de irmos a esse tópico extraordinário, quero-vos falar de outra coisa que eu vi e que achei extraordinária também porque é verdadeiramente um reality show pristine quality, ok? Na Austrália, apareceu uma ideia para um reality show que está a ser bastante aceito pelo público que é a sugestão de fazer um reality show em que os Flat Earthers vão à procura da ponta da Terra ou seja, para quem não sabe o que são os Flat Earthers são aquelas pessoas que acreditam que a Terra é plana, estão a ver? e que todas as teorias sobre a Terra ser redonda é mentira a Terra não é uma esfera, é na verdade um tabuleiro de xadrez, ok? e tem uma ponta, e as pessoas querem ir à ponta da Terra e isto é um reality show para essas pessoas se meterem no barco e irem durante dias à procura dessa ponta da Terra, estão a ver? pá, e eu sou completamente a favor deste reality show acho que devia ser já posto em prática as primeiras pessoas deviam já estar a embarcar um navio para irem e eu achava que isto era uma ideia extraordinária acho mesmo que isto vai resultar e acho que vai ser incrível portanto, ponham isto em vigor meus caros amigos australianos, por favor, façam isto por nós portanto, indo ao tópico principal do vídeo de hoje que é um tópico um bocado mais sério e eu sei que este vídeo vai ser um bocado controverso mas eu estou-me a cagar, verdadeiramente, porque eu tenho que falar sobre as coisas eu tive acesso a uma notícia das 5 notícias que diz que o PAN vai propor que os animais passem a poderem entrar em restaurantes, ok? e isto é uma coisa que vai ser controverso e polémico de certeza porque nem toda a gente está de acordo em relação a esta cena e eu quero falar convosco um bocadinho sobre isso e dar a minha opinião portanto, verdadeiramente se pensarmos hoje em dia é proibido, estritamente proibido a entrada de animais em estabelecimentos de restauração ok, porque, pá, eu acho que é o princípio básico do saneamento mas, contudo, vamos debater um bocado esta questão portanto, eu já vi diversas opiniões em relação a esta coisa eu próprio sou uma pessoa que ama mesmo os animais sou a mesma amante de animais e gosto muito, principalmente, de cães cresci com uma cadela e sei perfeitamente, pá, o que é que é ter um animal na nossa vida contudo, não concordo que seja correto levar um animal de estimação para um restaurante porquê? porque lá por haver um animal ou dois que se porte bem dentro de um restaurante não quer dizer que todos se portem bem e como existe um elevado número de pessoas sem noção pelo menos em Portugal e no resto da terra também eu acredito espiamente que isto vai ser um problema em Portugal porque as pessoas vão começar a levar os animais para tudo o que é sítio para tudo o que é restaurante e não sei o que e isso vai perturbar a paz e porquê que vai perturbar a paz? porque nós todos sabemos que um animal pelo menos a minha cadela era assim claro que vocês podem alegar ah, sim mas se um animal estiver bem educado não faz isso a minha cadela cada vez que via comida vinha sempre pedir sempre mesmo que eu dissesse que não lhe dava ela pedia, 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 pedia é óbvio que eu também nunca me preocupei muito em educá-la de forma contrária a esta mas verdadeiramente pá, eu não acho que isto seja uma coisa correta porque, pá há comida envolvida é um restaurante pá, tudo menos restaurantes eu, pá sou a favor de todos os lados se levo animais para tudo o que é sítio menos para restaurantes, meu acho parvo já começo a ser parvo verdadeiramente isto na minha modesta opinião eu acho que no fundo respeitar eu para mim até pode nem sequer me incomodar muito para vos ser sincero se não me tiverem incomodado diretamente se os animais não me tiverem a chatear pá, eu não me importo não me importo que eles lá estejam agora acredito que existam pessoas alérgicas e a essas pessoas alérgicas pá, isso não vai fazer bem ok isto é muito e depois eu vi que também havia pessoas que puseram esta puseram esta ideia de haver pessoas alérgicas e que essas pessoas não não deveriam ser incomodadas com animais dentro de um restaurante porque podem escolher evitar esses mesmos animais e também houve pessoas que falaram lá dizer ah, mas também existem zonas para fumadores e não sei o quê malta, e o que é que isso tem a ver uma coisa com a outra? desculpem lá é que, então para isso o que devia existir não era um restaurante para pessoas que não gostassem de ter animais ao pé era restaurantes para pessoas que fossem para lá com os animais isto é que devia existir mas pronto pelo que eu estive a ler pelo que eu estive a ver aqui nesta notícia muito provavelmente o que vai ser debatido é existe a liberdade ou seja, a lei que existia em relação a levar animais para restaurantes e etc vai ser levantada essa restrição se os donos dos restaurantes quiserem manter essa restrição de não entrarem animais podem fazê-lo e até aqui eu acho bem acho que se discuta esta lei nesse sentido mas que se consiga e que se faça pelo menos esta premissa de que os restaurantes podem ter sempre e devem ter sempre uma parte de decisão ou pelo menos uma opinião nisto porque pá se todos os estabelecimentos forem obrigados a admitir animais eu acho que isto vai ser uma clã de fiesta gigante vai ser muito parvo na minha opinião é óbvio que pá eu também gosto eu já vos disse eu gosto muito de animais gosto muito de lidar com animais sou daquele tipo de pessoa que quando vê um cão na rua gosta sempre de ir fazer vestinhas se ele deixar mas verdadeiramente pá eu estou a ver isto incomodar muitas pessoas já no metro é chato muitas vezes é chato quando são cães que se portam bem no metro pá certo sou todo a favor mas há cães que fazem tudo e mais alguma coisa que saltam para cima das pessoas eu já vi de tudo ok guys pá e sinceramente estou a ver isto no restaurante a correr muito mal mesmo muito mal pá é óbvio que eu sei que vão aqui aparecer pessoas que defendem esta lei com unhas e dentes e que vão dizer chimas por amor de Deus tu tens que pensar mas eu gosto do meu cão eu devia levar o meu cão para todo lado eu convivo com o meu cão a toda hora não sei o que pá certo mas não eu não sinceramente eu acho que se esta lei se mantiver assim e se os restaurantes aprovarem esta cena de quem quiser trazer animais pode trazer por mim tudo bem se esse restaurante tiver lá a indicação de que podem entrar animais e é permitido tudo bem agora se os restaurantes quiserem não permitir que os cães entrem ou os gatos ou whatever o que for eu acho que devem continuar a fazê-lo porque eu estou mesmo a ver que o que se passa hoje em dia é que todas as coisas todas as restrições que existiam estão a ser levantadas porque há sempre uma pessoa que se ofende com qualquer coisa e então as pessoas sentem-se obrigadas a ter que levantar tudo obviamente os animais têm direitos obviamente os animais são tão animais como nós e devem ter o mesmo direito que os humanos não todos sinceramente porque nós vivemos em sociedade os animais não vivem em sociedade ok guys é o mesmo que eu estava a ver um vídeo no outro dia em live stream de uma pessoa que dizia que era a favor de tirar os animais todos das ruas porque pá os animais abandonados é sempre um problema e etc só que as pessoas não pensam bem nas cenas como é que se vão tirar todos os animais da rua não há logística para isto guys e a maior parte dos animais alguns deles até já são gatos selvagens e quem selvagem já estão habituados a viver nessas condições e quando vão para casa as pessoas ou para canins reagem muito mal percebem pá e os canins maior parte das vezes estão a abarrotar de cães e aquilo já nem sequer é saudável para os cães que lá estão se vão trazer mais ainda é pior portanto eu não sou a favor de tudo o que as pessoas dizem eu percebo que é muito giro eu também gostava muito de ajudar os animais mas por vezes não dá percebem e acho que as pessoas têm que aceitar isso e neste caso dos restaurantes eu não consigo acho que isto vai ser um bocado mal para algumas pessoas principalmente para pessoas alérgicas eu já nem digo aquelas pessoas que não gostam de animais porque as pessoas que não gostam de animais ok, mudem-se essas tudo bem agora as pessoas que têm problemas de saúde relativo a pelo e etc de animais pá, isso desculpem mas eu não acho que se deva pôr o conforto de uma pessoa que tem o cão à frente da saúde de outra pessoa pá, sinceramente não a liberdade de uma pessoa acaba quando começa a do outro e neste caso eu acho parvo pá, mas pronto que se façam restaurantes para levar que sejam permitidos levar cães para lá e etc e que sejam restaurantes mesmo com esse tema tudo bem super a favor agora que todos os restaurantes passem a ser obrigados a receber animais pá, não não desculpem mas não um restaurante não é um sítio público eu espero que eles não tenham a ideia de fazer isto e sinceramente quando vi esta notícia a primeira coisa que pensei foi isto sinceramente até me assustei depois fui ler a melhor notícia e percebi que não mas pronto guys foi o vídeo de hoje espero que vocês gostem se não gostarem deixem o meu gosto também sigam-me nas redes sociais estão todas aí embaixo na descrição e por último subscrevam o canal que é a melhor cena que me podem fazer gostava de saber a vossa opinião sincera mesmo que sejam contra a minha opinião eu gosto de saber gosto de saber o vosso lado da causa para quem tem animais e é completamente a favor desta causa por favor escrevam aí embaixo que eu quero mesmo ver e para o pessoal concorda comigo deixam a opinião deles também aí embaixo porque é sempre bom obrigado pessoal por verem o vídeo de hoje portem-se bem grande abraço e vejo-vos amanhã com mais um tchau dudes see ya Tchau 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 Tchau